A Historia de Sílvio Santos, Sílvio Santos, cujo nome verdadeiro é Senhora Bravanel, é um dos maiores ícones da televisão brasileira. Nascido em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, ele é filho de imigrantes judeus sefarditas vindos da Grécia. A Historia de Sílvio Santos, Sílvio Santos, cujo nome verdadeiro é Senhora Bravanel, é um dos maiores ícones da televisão brasileira. Nascido em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, ele é filho de imigrantes judeus sefarditas vindos da Grécia. A Historia de Sílvio Santos, Sílvio Santos, cujo nome verdadeiro é Senhora Bravanel, é um dos maiores ícones da televisão brasileira. Nascido em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, ele é filho de imigrantes judeus sefarditas vindos da Grécia. A Historia de Sílvio Santos, Sílvio Santos, cujo nome verdadeiro é Senhora Bravanel, é um dos maiores ícones da televisão brasileira. Nascido em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, ele é filho de imigrantes judeus sefarditas vindos da Grécia. A Historia de Sílvio Santos, Sílvio Santos, cujo nome verdadeiro é Senhora Bravanel, é um dos maiores ícones da televisão brasileira. A Historia de Sílvio Santos, o ChatGPT, disse ChatGPT Sílvio Santos, cujo nome verdadeiro é Senhora Bravanel, é um dos maiores ícones da televisão brasileira. Nascido em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, Ele é filho de imigrantes judeus sefarditas vindos da Grécia. Início de carreira, Sílvio começou a trabalhar cedo. Inicialmente como camelô nas ruas do Rio de Janeiro, onde já demonstrava seu talento para comunicação e vendas. Ele foi descoberto por um fiscal da prefeitura, que o encaminhou para um concurso de locutores de rádio. Sílvio venceu o concurso e começou a trabalhar em várias emissoras de rádio, onde desenvolveu suas habilidades de comunicação. A carreira na televisão A trajetória de Sílvio Santos na televisão começou na década de 1960, quando ele passou a apresentar o programa Vamos Brincar de Forca, na TV Paulista. Seu carisma e estilo de apresentar conquistaram rapidamente o público, e ele se tornou uma figura popular na televisão. Em 1961, Sílvio fundou a empresa Baú da Felicidade, que vendia carnês de prêmios, o que lhe permitiu acumular recursos financeiros significativos. Com esse capital, ele passou a investir em sua própria emissora de televisão. Fundação do SBT em 1981 Sílvio Santos fundou o Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, após anos de tentativas e dificuldades burocráticas. O SBT rapidamente se estabeleceu como uma das maiores redes de televisão do Brasil. Com uma programação diversificada que incluía novelas, programas de auditório, telejornais e programas de entretenimento. O Homem do Baú além de ser apresentador e empresário, Sílvio Santos se tornou uma figura folclórica na cultura brasileira. Conhecido como Homem do Baú, ele criou um estilo único de interação com o público, especialmente em seu programa dominical. Programa Sílvio Santos, que se tornou uma tradição nos lares brasileiros. Legado e Impacto Sílvio Santos é amplamente reconhecido por sua contribuição para a televisão brasileira e por seu papel como empreendedor. Ao longo dos anos, ele recebeu inúmeros prêmios e homenagens, tanto no Brasil quanto no exterior. Seu impacto na cultura popular brasileira é inegável, e ele continua sendo uma figura ativa e influente no país. Mesmo com a idade avançada, a história de Sílvio Santos é um exemplo de perseverança, inovação e talento, e ele permanece uma lenda viva da televisão brasileira. A história de Sílvio Santos, Sílvio Santos, cujo nome verdadeiro é Senhora Bravanel, é um dos maiores íconos da televisão brasileira. Nascido em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, ele é filho de imigrantes judeus sefarditas vindos da Grécia. A história de Sílvio Santos, Sílvio Santos, cujo nome verdadeiro é Senhora Bravanel, é um dos maiores íconos da televisão brasileira. Nascido em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, ele é filho de imigrantes judeus sefarditas vindos da Grécia. A recriação da história de Sílvio Santos, sites usados, chat, Google Imagem, Google Tradutor, Desfri, Adobe Express Animação YouTube, Pautun, Gem, Canva, Blog, YouTube, TikTok, Biblioteca de Áudios do YouTube, Raptax, Clidel, Onemas Video, todos os link no blog. 1. Pesquise no site de 7 da Historia de Sílvio Santos. 2. Baixe fotos do Google Imagem de Sílvio Santos. 3. Crie postagem de blog. 4. Use o site Desfri para criar o áudio. 5. Use o site Adobe Express. 6. Coloque a foto de fundo. 7. Coloque o áudio. 8. Baixe o vídeo. 9. Poste no seu canal. 10. Use o site Pautune. 11. Coloque as fotos. 12. Coloque os textos. 13. Coloque o áudio. 14. Envie para o seu canal do YouTube. 15. Use o site GEMO. 16. Coloque a foto. 17. Baixe o vídeo. 18. Poste no seu canal. 19. Use o editor de vídeo Clidel. 19. Ajunte os vídeos e fotos. 20. Coloque o áudio. 21. Baixe o vídeo. 22. Poste no seu canal. 23. Crie vídeos no Canva. 24. Poste no YouTube e TikTok. 25. Use o site Raptax. 26. Coloque as tags do YouTube. 27. Coloque as tags do TikTok. 28. Baixe músicas da biblioteca de áudio do YouTube. 29. Use o Google Tradutor. 30. Traduz a história de Silvio Santos para outros idioma. 31. Use o site Onemas Vídeo. 32. Coloque foto. 33. Coloque áudio. 34. Baixe o vídeo. 35. Poste no seu canal YouTube TikTok. 36. Use o site 4shared. 37. Coloque as fotos para baixar. 38. Coloque os vídeos para baixar. 39. Use o site Encurtanet. 40. Encurte todos os links dos sites. 41. Encurte os links do 4shared. 42. Use o Mercado Pago para receber do Encurtanet. 43. Ganhe dinheiro indicando o Mercado Pago. 44. Ganhe dinheiro indicando as maquininhas do Mercado Pago. 44. Ganhe dinheiro indicando as maquininhas do Mercado Pago. 44. Ganhe dinheiro indicando as maquininhas do Mercado Pago. 44. Ganhe dinheiro indicando as maquininhas do Mercado Pago. 44. Ganhe dinheiro indicando as maquininhas do Mercado Pago. 44. Ganhe dinheiro indicando as maquininhas do Mercado Pago. Obrigado.